Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dom Starship Wrecked E bom galera, eu tô aqui preocupadaço porque, mano, tá chovendo muito Eu tirei aqui uns guiazinhos pra gente tá pegando algumas coisas, mas Galera, tá chovendo bastante, tá dando muito trovão, eu levei raio na cabeça Tá muito louco isso aqui Eu tava até pegando algumas coisinhas Só que tem um problema galera, a ventania tá acabando com isso aqui, cara Aqui é a minha fogueira Então eu acho que eu poderia fazer um raio, um para-raio do lado da casa Não sei se dá pra fazer exatamente do lado da casa E eu sobrevivo à noite, né Eu não sei se isso dá certo ou como é que funciona Mas se eu quiser eu posso ficar aqui do lado do para-raio Então meio que eu posso passar a noite do lado dele Porém galera, eu tenho que construir uma fogueira que vocês me disseram Que vai ser muito útil pra gente Vou até deixar uma tocha pronta Vai que acaba aqui o treco, aí eu tenho a tocha pronta Enfim, a gente achou galera no último vídeo um caça-níquel que eu nem me lembro onde que tá Mas que nele, aqui, é bem aqui, eu acredito que seja aqui Pelo menos eu acho que seja aqui Ah não, é aqui ó O caça-níquel que lá tinha um negócio que é onde tinha essas pedras Nas quais eu vou estar utilizando pra fazer a tal fogueira Então possivelmente a gente vai ter que ir em busca desse caça-níquel aí, desses trecos Nossa, esse negócio aqui na minha frente Eu vou ter que pegar duas palmeiras pra gente fazer coisa pro nosso barco Tá chovendo bastante, então meu personagem tá ficando bastante molhado Até tô pensando durante a noite em usar isso aqui Só que eu não posso usar agora, né Eu tô com poucas moitas, né H2O, assim, está se molhando aí Máximo de grama, certo? Então galera, tem muita coisa pra mim fazer Eu tô bem preocupado porque, mano Tá ficando bem difícil Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, tá galera Mas eu espero que sim É uma coisa que eu quero conseguir fazer Ó, ali também tem claridade graças às chamas, né Ah, isso é interessante Interessante Então eu posso me manter aqui se eu tiver algum guarda-chuva, né Posso fazer com isso de pétala Mas eu posso fazer também com couro de porco Eu acho que eu tenho coisa pra fazer um guarda-chuva, hein Deixa eu ver aqui Se eu tiver, eu vou fazer Tenho certinho Vamos aqui pra gente fazer um guarda-chuva, então Fazer um guarda-chuva de porco, galera Porque eu vou precisar desse guarda-chuva aqui pra poder ressecar um pouquinho Tô muito molhado Tá, deixa eu ver Eu vou levar isso aqui porque, né Eu vou precisar Eu não consegui fazer o antídoto ainda Mas não é exatamente um problema, ok A gente precisa de mais duas palmeiras Eu tenho bastante comida É, atualmente eu tô até bem de comida Não posso reclamar, não Eu acho que lá Então onde a gente vai ter que ir Que é bem aqui pra cima Ok Não tem palmeira Lá tinha uma palmeira, né Talvez eu pare aí Em alguma ilha por perto E a gente acaba aí fazendo Tá, parece que não vai parar Então eu preciso Opa, tem palmeira aqui Preciso de duas palmeiras, galera Vamos ver se eu consigo Sem cair na minha cabeça, por favor, hein Sem cair coco na cabeça Porque o meu carinha já tá Na bad já Tá Beleza, conseguimos aqui Eu já vou até plantar o fogo de volta A gente fica só com a madeira Vamos ver se a gente consegue Cortar mais uma árvore Talvez eu passe o dia fora Não sei, eu não pretendo Passar o dia fora Só que, cara Pra navegar agora A galera é muito ruim Porque nessa época Fica muito difícil de navegar Beleza Eu vou conseguir fazer então Outra dessa aqui E a gente tem que fazer também Um barco de carga Pra isso eu vou precisar De dez conchas, né Eu preciso de dez conchas E eu não tenho conchas aqui Então a gente vai ter que buscar conchas Entre outras coisas Mas agora, nesse momento Eu quero mais sobreviver, tá Meu foco não é fazer um barco Em si É sobreviver A gente tem aqui isso aqui Eu não lembro onde que eu enfiei A minha lamparina no meu barco Então sei lá pra onde ficou Depois eu tenho que minerar Aqueles golds ali Eu vou precisar de ouro Deixa eu só ver aqui no rumo Que eu tenho aqui A gente vai ter que ir Atravessar essa ilha E a outra ilha E daí a gente chega lá Beleza Não vai ser muito longe E talvez a gente chegue até rápido Cara O que eu encontrar de alimento Eu vou coletar Porque eu sei que Tipo, cada dia que vai ficando Vai ficando mais insano Essa onda gigante, galera Não dá pra pegar ela como Essa aqui que a gente pega como Como é que eu vou dizer Como um atalho Não dá pra pegar ela como um bônus Aquela onda Ela quebra o barco É diferente se você pegar ela Por trás ou de frente, tá Então vambora, meu filho Vambora A gente já tá no dia 23 Passou muito tempo, né, galera Desde que a gente começou A nossa série Então vamos lá Deixa eu pegar aqui mais Vamos pegar algas Pode pegar algas O que eu quero encontrar de comida Como eu falei pra vocês Eu vou estar coletando Preciso de bastante comida Pera aí, eu posso usar Isso aqui pra ver Já posso, cara Por que que eu não tô usando Eu não sei, cara Vai ver que é porque Eu sou meio burrão, né, cara Podia estar usando isso aqui Das horas Cara, eu preciso de alguma coisa Pra me secar E eu tô pensando urgentemente Fazer isso aqui, velho Tá, coloca na cabeça Ok, isso aqui vai me secar Isso aqui mantém a gente seco Eu também posso fazer, galera Uma coisa que é bem bacana Pra se fazer Pra se secar É o capacete de porco também O capacete de porco também seca Só que, por enquanto Eu não vou fazer o capacete de porco Ele também é bom pra combate, né A gente devia ter feito um Mas enfim, vambora Vambora lá no caça-me Que eu preciso muito Daquelas gemas Eu espero que não tenha Nenhuma pegadinha Ou seja, eu espero Que a gente não se fere lá Depois eu posso passar aqui Pra tá pegando palmeiras E talvez até passe o noite Nessa ilha Não seja a melhor opção Porque eu tenho que cortar Um monte de madeira O fogo, cara Ele tá apagando muito rápido Porque, é Putz, se quebrou Deixa eu colocar aqui outra O fogo tá quebrando Bem rápido, galera Porque Quebrando não Mas ele tá apagando bem rápido Porque o vento Ele fica soprando e apagando Nossa, aqui tem muita Mano Eu vou levar, velho Eu vou levar Todas as flores que eu encontrar Quero nem saber, velho Pode pegar essas flores aí Eu vou levar essas flores Tem batata aqui também Batata doce Olha, caiu isso aqui, cara Muito bom Putz, cara Quanta coisa pra mim pegar agora Pera aí Eu tô na ilha certa? Pô, parei na ilha errada, cara É na outra ainda Putz, cara Eu tô viajando, né, galera Mas, enfim Já comecei a coletar Vamos coletar aqui Vamos ver se eu pego doze Porque daí estragando uma Eu faço outra guirlanda Para eu te ver, né Então, usa a guirlanda Pra melhorar o humor Pode usar uma chave normal Pera aí Doze Já vai escurecer Ok Está tarde Corre, meu amiguinho Corre Eu vou pegar só mais um pouquinho, galera De tecido aqui É tecido, não Meu Deus, tô viajando Pegar um pouquinho aqui de maço De graminhas Porque, né A gente vai precisar Depois eu vou ter que pegar Um monte de conchas Precisa de dez conchas Para estar fazendo o treco lá Vou comer isso aqui Já dá pra comer Eu vou Que aumentou bastante a minha vida A gente vai dar meia volta aqui E vai em linha reta Bom, esse vídeo aqui Eu não tô cortando muita coisa Porque tá bem insano E, sinceramente Eu tô com medo de morrer Então, se caso eu morrer Eu não quero que eu morre E fale, ah, morri Eu quero que vocês vejam A causa da morte Então, provavelmente Nesses dias mais insanos Não vai ocorrer tantos cortes Igual nos vídeos anteriores Que, tipo, em cinco vídeos Eu já corri aqui 23 dias, né Que daria muito mais tempo em vídeo Mas, provavelmente Com esses problemões aí E essa batalha nossa Da lá pela sobrevivência Não vai rolar tanto corte de vídeo Beleza? Bom, vamos retinho aqui É bem aqui pertinho Vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos que tá noitecendo, meu amigo Vai, 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 vai Depois eu penso em pegar isso aqui Depois eu penso Vamos só descer aqui Vamos fazer uma fogueira Perto do caça-níquel Não trouxe nem uma moeda Na real nem tem moeda Enfim Vamos fazer uma fogueira Bem aqui em volta Das pedras desobesidianas Que é o que eu preciso coletar Tem ali um negocinho de abelha Espero que não role vento Por favor Já tem dois dias que tá ventando Né Então, espero que pare de ventar É Vamos cozinhar essa aqui Eu quero ver quanta batata doce Ela recupera de vida A gente atualmente tem 89, né É três Tem mais ou menos Tá, vamos pegar essa aqui Tá, dá pra pegar normal Achei que teria algum problema Vou pegar essa aqui Tem um cajado vulcano Eu não sei se eu vou levar isso aí Viu, pessoal Eu não sei se eu vou realmente utilizar Que barulho foi esse? Sei lá Não quero nem descobrir Tô de boa Vou colocar aqui Tá, pode deixar Próximo dia vai ser lua cheia Lua cheia a gente vai quebrar Aquelas cabelinhas lá Que ela vai dar alma também Que vocês falaram que era boa Então vou fazer isso Deixa eu cozinhar isso aqui também Mano, eu tenho muita Assim, uma coisa que é boa É que eu não tô preocupando tanto com comida Porque questão de alimentos Eu cuidei bastante Então eu tenho uma quantidade razoável de alimento Tanto vai que eu posso comer esse aqui de boa Deixa eu ver pra onde que a gente vai Tá, daqui a gente pode ir ali mesmo Deixa eu ver Ali vai ter bastante conchas É o que eu tô precisando Conchas Eu acho que eu vou precisar também De bambu E gravetivo Como é que éramos isso aqui? Ramos Eu não sei, cara Agora eu esqueci de olhar isso Quantos que eu vou precisar Mas Ramos eu tenho certeza Ou é madeira e corda Eu acho que é madeira e corda Pra gente fazer o barco Que é tanque, galera É um barco tanque Ele vai ser muito útil Pra gente lutar contra diversos monstros É Eu acho que tem um bagulhinho lá Que eu vou precisar de Não sei o que De tubarão Então provavelmente a gente vai ter que encontrar Algum tubarão Enfrentar ele Pra conseguir isso daí Então tem muita coisa A gente tem um kit costura Que tá aqui na minha mochila Não sei porque eu esqueci de guardar lá Eu vou comer daqui a pouquinho Isso aqui só pra gente manter cheio Deixa eu ver aqui Beleza Só pra tirar aqui do lugar Cara, eu acho que eu posso levar isso Esse som não é bom Entendi O que que tá acontecendo? Só que falta eu ter pegado isso agora E tipo dar um Eu peguei o cajado vulcânio Lançar feitiço Meu Deus O que que tá acontecendo? Caramba Cara, eu sou louco Meu Deus, galera Eu não sei o que que eu fiz Eu não assumo esse BO Eu vou coletar esse aqui, cara Porque esse aqui é bem difícil de achar Já que eu fiz Já que eu fiz a doidura, né, cara Vamos pegar o que sobrou da doidura Meu Deus Que loucura, velho Eu não sei de onde saiu tudo isso Então fica brava comigo Mosquinha, não foi minha culpa Tá, tá de dia Virou uma loucura do caramba Tá caindo cinzas do céu Beleza Eu não devia ter mexido com o cajado vulcânico do satã Sei lá, tipo, só acho Tem uma pedra ali Peraí, dá pra mim minerar isso? Pô, fala que dá pra mim minerar isso E que essa é a pedra que eu preciso Pra fazer o negócio lá Cadê ele? Yes! Beleza, pelo menos dá pra mim minerar isso aqui Porque eu espero que dê o que eu quero Que o que eu quero é Cadê meus gravetos? Eu preciso de graveto, galera Eu preciso minerar isso aqui Que é a pedra obsidiana, provavelmente Pô, cadê meu barco? Uá, tá vivo isso Peraí, peraí É pedra de dragun Ovo de dragunço Oh my god Tá, peraí, galera A gente tem que ir ali rapidão buscar gravetos Eu preciso minerar esse treco Eu espero que... Nossa, que bom, cara Por que que agora minha tela tá toda borrada de... Será que eu invoquei o bicho errado? Tá, eu sei que ia ter um dragunço, né? Eu só não achei que era desse jeito Ninguém falou nada pra mim lá nos comentários Tá, a gente vai ter que descobrir sozinho Se isso aí vai ser bom ou ruim Eu sei que tá cheio de coisa na minha tela Né? E eu tô querendo descobrir o que tá acontecendo Será que eu invoquei o dragunço Com um cajado vulcânico? Eis a questão, galera Bom, eu tô bem animadão pra descobrir o que vai ser É assim, foi pra perder a série, né? Acontece, não tem problema Mas, mano, aqui eu tô empolgado pra descobrir o que tá acontecendo Então eu não comei isso aqui Rapidão Rápido, cara Eu tenho que acelerar Porque meu dia tá curto, velho Eu tenho que acelerar muito Olha só a noite, galera A noite tá muito grande Eu não posso ficar passando a noite fora de casa Porque, né, lá tem as opções de sobreviver e tal Então vamos fazer isso aqui Tá, deixa eu pensar Tá, esse aqui eu não vou poder levar Agora eu preciso de 10 conchas, velho Não vou poder pegar hoje essas conchas E aí volta a ventania Hoje eu tô ferrado Vamos logo minerar aquele ovo de dragunço E esperar que não saia o bicho de lá Sei lá, tipo, eu tô torcendo muito pra que não dê muito ruim Porque eu tô sentindo que vai dar muito ruim Então eu não sei se isso é bom ou é ruim, cara É que a gente abrir um ovo de dragunço, cara Não sei Eu espero que ele dê a obsidiana Que é o que eu tô precisando Deixa eu levar esse aqui pra mão Na real, precisa ficar reta, velho Aí vamos sair daqui Beleza, deu o díbre ali das ondas Eita, esse bichinho aqui é chato Esse bichinho aqui pode me envenenar Vou ficar longe dele Beleza, deu o díbre Tá, uma coisa É certa Olha o dragunço ali, velho Sai, tu Caramba, o bicho é bravo Caramba Tá, não dá pra me matar dragunço Esquece Olha esse bichinho, cara Será que eu dou conta de matar isso aí? Galera, comenta nos comentários Se eu consigo matar esse dragunço Com uma armadura normal de madeira Eu não sei se é possível Então, talvez no próximo vídeo Eu tente matá-los, né Eu vou tentar ver, cara Porque vai ser bem complicado Eu vou tentar fazer o capacete também do porco Que daí, talvez, com o capacete do porco A gente consiga matá-lo, né Eu acho que seria o mais Correto aí pra estar conseguindo matar Bom, eu não sei agora Se eu pego as 10 Eu acho que eu vou pegar as 10 conchas aqui Talvez eu passe a noite nessa ilha Depois a gente volta embora Ou se eu vou direto pra casa Eu acho que eu vou ficar por aqui, galera Pra aproveitar a viagem Não tem muito como eu morrer, né Na verdade, tem Só que eu posso passar a noite Colocando fogo nas coisas Se eu ver que vai dar muito errado Deixa eu pegar bastante graminhas Porque eu sei que eu vou precisar E, claro Vamos pegar as conchas Eu preciso me livrar de alguma coisa Na minha mochila O que que eu tenho de íntimo aqui? Tá, o ouro eu vou usar Esse aqui eu acho que eu não vou usar agora Essa parte já tá quase Sua reta final Então a gente precisa de 10 conchas Daí depois a gente monta uma Sei lá, um negócio pra dormir Vamos cortar esse coco aqui Pior, né Eu posso cortar dois coqueiros E utilizar a pá pra não ficar em vão Daí eu pego madeira Daí não fica em vão A utilização da pá Beleza Vamos aproveitar, né, cara Aproveitar de todos os nossos recursos Isso aqui a gente pode plantar E vamos pegar mais madeira Que eu preciso de madeira Como sempre Tá, ok Droga a papazinha Vamos cortar mais uma árvore E daí o bode Nossa, que azar, hein Cadê? Cadê uma bem grande? Cadê as grandes? Cadê as? Palmeiras grandonas Com cocos Tá, eu vou cortar essa aqui Já era Bom, eu não tô encontrando Mais conchas, né O que é um problema Será que as conchas Somem em alguma época do ano? Que provavelmente não é pra acontecer Bom, não sei Beleza Coleta aqui rapidinho Vamos ali no meio Fazer uma fogueira por aqui Deixa eu ver aqui Bom, acho que a gente pode fazer uma fogueirinha aqui assim Só quero achar as conchas Putz, cara Eu não tô achando concha Vamos ficar perto das árvores Que se eu precisar de madeira Ou qualquer coisa do tipo A gente tem árvores por aqui Galera, o bom é que a ventania diminuiu bastante Tava muito insano Pra quem viu aí Eu passei um dia pior que aquele Eu resolvi gravar Porque tava muito insano Aí eu falei Pô, a galera Tem que ver o que tá acontecendo Galera, então eu vou fazer o seguinte Eu acho que essa noite é lua cheia Na real Eu devia ir pra base Não, não é lua cheia Beleza Então eu não preciso ir pra base No próximo dia eu tenho que estar na base Então Que no próximo dia é lua cheia Na lua cheia eu quero quebrar lá Os treinos lá Que a galera falou que era bom Bom, eu vou pular a noite aqui Na hora que eu terminar De passar essa noitinha aqui de boas Eu mostro pra vocês O que a gente vai fazer Beleza Então galera Eu volto daqui a pouquinho Bom galera A gente já tá indo embora Eu infelizmente não encontrei Ah, tem um chapéu ali Ah, tá, tem o meu Tá, infelizmente eu não encontrei Mais nenhuma Cara, foi só essas duas conchas Que eu encontrei ali Que foi muito ruim pra gente Então meu barco tá meio quebrando Isso é bem ruim também Aqui na frente tem uma ilha Só que eu não sei se ela vai ter conchas Eu tenho que pegar 10 conchas, galera A gente tem que voltar pra casa Com 10 conchas Já começou a fazer ventania de novo O que vai atrapalhar bastante A gente poder andar Tá vendo? Isso faz aí com desgaste Cada vez mais aí Nossas coisas Deixa eu coletar só isso aqui Opa, coletei Vambora O barquinho aí tá com 118 Bom, eu não sei, caras Eu queria tentar ir naquela praia ali em cima Deixa eu ver A nossa base tá aqui, né A gente vai na praia aqui Ou a gente vai direto na praia lá Eu acho que vou na praia da esquerda Não sei, caras Eu acho que dá pra tentar ir lá Tô com medo da gente falar Ah não, a gente tem que ir pra casa, cara Bom, a gente vai ter que voltar pra casa, galera Agora que eu me lembrei Que em casa eu tenho que Quebrar o negócio lá do porco Galera, com o negócio do porco Tem várias coisas que a gente pode fazer Olha que tem uma sombrinha tropical Que legal Se eu pegar mais grandes de aranha também Eu já tenho bastante cinzas E essas cinzas servem pra fazer Aquele negocinho que eu fiz Pra recuperar a minha vida Isso é muito bom Tipo, ia ajudar bastante Então eu também posso tentar fazer Bastante poções aí Na verdade não é poção de vida, né Aquele negócio lá que Pera Aí, foi embora Pronto A gente pode tentar fazer Algumas armadilhas pra peixes também Que é bem útil Cara, eu vou estacionar meu barco Bem em frente Olha o tamanho das ondas Como tá fazendo muito vento É normal que as ondas sejam gigantes Eu vou estacionar meu barco Bem na ponta aqui Da nossa ilha Deixa eu ver se eu tô por aqui Deixa eu ver Eu tô aqui, né Tô bem na entradinha Eu vou colocar ela bem aqui Depois a gente volta A pegar nosso barco Isso aqui depois também Já pode minerar Já é tarde e vai escurecer Ok Como tá de noite Não tem... Como hoje parece que é lua cheia Não tem problema nenhum Certo? Prontinho Beleza Olha, temos uma abóbora Ou batata doce Na nossa horta Bom Deixa eu só guardar Algumas coisas Que eu não tenho que ficar Andando com isso aqui Kit de costura Eu não preciso O rubi Vamos ver se eu vou conseguir Fazer fogo ou não O que eu preciso Para fazer fogo? Oito obsidianas Tá Faltam duas obsidianas Pra gente fazer É... Pera aí Vamos guardar aqui As obsidianas A gente vai precisar Disso aqui Não É isso aqui Uma luneta Quero fazer um negócio Pra gente poder Ver as coisas Caras Ó A gente precisa de uma luneta Galera Eu vou montar essa luneta Vai ser agora Ótimo Agora a gente tem uma luneta E a luneta Pessoal Ela serve Pra gente ver Longe Tá A gente vai poder enxergar Do mar Quando a gente vai viajando Velejeando A gente pode estar Olhando pela luneta E procurando as coisas Certinho Tá A gente tem ouro aqui É... A gente vai guardar Esse aqui Tá beleza Ó Eu tenho bastante Isso aqui eu posso guardar também Cara Eu tô tudo cheio aqui Mano Eu tenho muita... Eu tenho muita raiz Cara Ramos aliás Né Agora o bambu Eu não tenho nada Quantos bambu Eu tenho nenhum Tá Começou a chover Vamos colocar nosso guarda-chuva Agora que eu vi Tá Eu não sei Eu vou esperar pra ver Como é essas bolas de carne Elas estão estragando pra caramba Cadê meus... Essas sementes Vou plantar aqui rapidinho Vou coletar mais semente também Perfeito Beleza A gente tem que fazer também Muita coisa Nossa Tem muita coisa pra gente fazer Galera Acho que tá complicado aqui Pra ver o que eu faço primeiro É cachorro? Não Acho que foi a impressão minha Tá Hoje a lua cheia Como a gente esperou Agora eu posso quebrar isso aqui Vocês disseram que vai dar alma Né Então vou quebrar isso aqui Ah Realmente deu a alma E deu O negócio porco Porque de noite Ele fica com o olho aberto Não, não, não Não vai embora Não vai embora Não vai embora Eu esqueci que isso aqui Tá voando, cara Eu esqueci que tá chovendo Foi mal Tá, eu preciso Pera aí Eu preciso dar um jeito De tirar algum Vou guardar esse cajado Nem sei se eu tenho espaço Ou guardo isso aqui Beleza Eu preciso de um espaço Pra guardar o treco lá Beleza Vou terminar de quebrar isso aqui Pra poder dar bom Pra gente Quebrar aqui Aí, galera Beleza Ótimo, cara E olha só Deu um monte de bambu também Isso é bom Muito bom Vou colocar aqui Não vou nem acender fogo Porque não precisa Não há necessidade Deixa eu colocar de novo O guarda-chuva Tá, onde que estão meus bambus Estão aqui Tá, vamos ver Eu vou matar um caranguejo Essa abóbora é bom comer assim Então vamos fazer assim Vai isso, vai isso Posso colocar esse aqui também? Bora ver o que vai dar aí Meu, outra dessa Ok, virou uns 60 Acho que já deve estar estragando O que você acha Eu tenho certeza A armadilha Vou colocar ela aqui Aqui Bom, deixa eu pensar A gente vai precisar fazer Deixa eu ver aqui Com isso aqui Precisa fazer a fogueira Tá, eu posso fazer isso aqui Com a minha tocha Bom, eu acho que eu vou fazer Um desse aqui Não tem problema Eu fazer pra me colocar No meu barco Vai que uma hora eu preciso Eu quero fazer isso aqui também Que é a armadilha do macaco Que vocês pediram pra mim fazer Hum, tem aqui Compressa com mel A gente precisa das glândulas Pra poder estar utilizando isso aqui Aí já encheu aí os Embora que não caia raio na minha cabeça Que vão ver esses dois para raios Já fiz dois exatamente Por causa da quantidade de raios Que tá caindo Caiu ali e saiu um Sei lá o que que é esse treco aqui Muito bom Tá, vai sair um refogado De legumes Ok Eu vou acender uma vez Pra mim Começa Isso aqui Ué, esses bichos bugados aqui Não entendi Não entendi esse bicho O boi Galera, olha só como é que tá a água Vocês tão vendo a água Ainda bem que eu fiz Toda Os sacos aqui Em volta da nossa base Fazendo com que não entre água aqui Tá Eu posso fazer até aqui Bom Esse dia provavelmente Vai ficar chovendo também E dando muito relâmpago e tal Então vai ser mais um dia chato Tá O que que eu posso fazer Tem quatro pigs aqui Eu vou guardar Pra mim fazer depois Nos negócios Temos aqui isso Tá Tem armadura Não vou levar Cara Tem muita coisa aqui Que eu não tô Eu precisava de mais baú Eu acho que eu vou cortar a árvore Pra gente fazer mais alguns baús aqui Vai Vamos fazer baú Que eu vou precisar de baú Então enfim Porta Porta a árvore Cara O problema é que é o seguinte Daqui a pouquinho Vai sair monstrinho Galera Eu também preciso de ouro Nossa Preciso de tudo Preparar um pouquinho Tudo Vou pegar aqui alguns gravetes Que também tá Tem poucos Não tem muitos Olha os gravetes quebraram ali Mano Sei lá o que tá acontecendo Sei que esse jogo Tá insano Beleza Vamos guardar Essa palmeira Eu tenho as minhas palmeiras Eu não vou cortar muitas palmeiras Porque eu sei que pode spawnar O monstro da palmeira Vocês falaram pra mim Chip Toma cuidado Se você matar muita palmeira Sem cortar um pouco Vai sair monstro Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui Talvez no próximo vídeo Eu volto Quando essa tempestade acabar Vou sobrevivendo aqui Com algumas comidas Vou me alimentando Vou ver se eu consigo fazer Algumas coisinhas Alguns retoques aqui Perto da base Enquanto a gente sobrevive Mais um pouquinho Beleza Se você gostou do vídeo Deixa seu like aí É importante Se você ainda não é inscrito No canal Não deixa de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho Pra ficar atento às novidades Valeu, falou Até o próximo vídeo De Don't Start Crackage E eu fui E eu fui E eu fui